A criação de abelhas sem ferrão é uma das dúvidas técnicas de dois telespectadores do Rio Grande Rural. E se você pergunta, a Emater Responde, com a repórter Marta Terreira. Confira. O Emater Responde de hoje veio até o Centro de Treinamento de Agricultores da Emater, em Monte Negro, para responder a duas cartas de telespectadores que têm interesse em saber sobre abelhas sem ferrão. Um deles nos escreve da cidade de Porteirinha, interior de Minas Gerais, e é o Geraldo Gomes. Ele quer saber quantas espécies de abelhas sem ferrão existem e também se todas elas são melíferas. Já o nosso telespectador de Sarutaya, interior de São Paulo, o José Carlos da Silva, nos conta que é um apaixonado por abelhas indígenas. Ele diz que possui algumas colmeias de jataí, mas que deseja criar abelhas mandaçaia. Ele quer saber com quantas colmeias ele deve começar e como ele deve proceder para que não exista consanguinidade entre elas. O desejo dele é de chegar a 50 colmeias e ele quer saber como fazer para atingir essa meta. E quem vai responder as dúvidas técnicas dos nossos telespectadores é o extensionista da Emater, Paulo Conrad. É contigo, Paulo. Respondendo a pergunta do Geraldo, que pede sobre a quantidade de espécies de abelhas nativas que tem no Brasil, e sobre se todas são melíferas ou não. Então as abelhas nativas têm suas regiões. Nós temos no Brasil uma diversidade grande de abelhas. Hoje se fala em mais de 400 espécies, bem mais e muitas ainda por ser identificadas a nível do Brasil. Mas cada região tem as suas. O Brasil é grande. Nós aqui no Rio Grande do Sul temos 22 espécies cadastradas, reconhecidas. Mas a nível do Brasil temos 400 espécies. Poucas espécies habitam todo o Brasil. Cada região tem as suas. Elas dependem, então, do clima, da umidade, da altitude e das plantas que tem em uma determinada região para elas poderem buscar alimento e sobreviverem. Todas as espécies de abelhas nativas buscam mel. Tem o mel como alimento. Algumas estocam mais e outras buscam, se é para criar, para colher mel, elas não têm produção que dê para colher. Elas buscam para elas apenas, para elas se manterem. E tem outras espécies, então, que produzem em quantidade e que o apicultor pode colher. Nós, no Rio Grande do Sul, temos 3, 4 espécies que acumulam mel e que nós podemos colher o mel para... sobra para nós. Enquanto a maioria das nossas outras espécies tem mel apenas para elas. Então, o papel delas é na polinização das plantas, ali que está a utilidade dessas espécies que não acumulam mel, acumulam mel dentro da colmeia em quantidade de colheita. Bom, referente a pergunta do telespectador José Carlos, que faz perguntas sobre mandaçaia com sanguinidade, que tem expectativa de fazer um meliponardes com 50 caixas de abelha. Então, só ir respondendo um pouco da questão da mandaçaia. A mandaçaia é uma abelha nativa de quase todo o Brasil, uma abelha muito bonita, mas ela tem a sua região, onde ela tem as suas plantas companheiras, onde ela consegue buscar o seu alimento. A mandaçaia é nativa do Rio Grande do Sul, mas, segundo relatos, não existe mais uma, um enxame, uma família morando dentro de um habitat normal, numa árvore. Todas as mandaçaias que nós temos no Rio Grande do Sul, elas estão dentro de colmeias, preservadas por meliponicultores. Então, ela tem, em função da derrubada, das matas, do uso dos agrotóxicos, de série mexida na natureza, a mandaçaia, ela praticamente caminhou para a extensão. E os meliponicultores foram os que preservaram ela, cuidaram ela. Hoje, nós temos bastante criadores que têm mandaçaia, mas nas árvores, na natureza, morando na natureza, ninguém sabe onde tem alguma mandaçaia. Então, ela praticamente, se não tivesse o papel dos criadores, ela estaria extinta. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, ela já é encontrada com mais facilidade na natureza. Então, no Rio Grande do Sul, ela tem restrições. São Paulo já é bem mais fácil a criação da mandaçaia. Para nós, a mandaçaia aqui, nós temos que ajudar ela para sobreviver. Outras regiões do Brasil, ela vive sozinha. Nessa época do ano, quando vai para o inverno, a nossa mandaçaia, nós precisamos ajudar na alimentação. Ela não consegue suprir a família com alimento sozinha. Nós temos que alimentá-la. Enquanto que regiões, São Paulo, Paraná, lá para cima, ela convive em função do clima, das plantas, época de florescimento de plantas, ela convive tranquilamente, sem a ajuda do meliponicultor. As do Rio Grande do Sul, todas nós estamos ajudando e cuidando. Bom, como tu pensas em São Paulo botar mais mandaçais e falas na consanguinidade, a consanguinidade, ela realmente é um problema, onde na natureza não tem chames para poder ocorrer o cruzamento. Tu vai definhando a espécie. Se tu começa com uma e vai representando sempre essa... Todos os filhos vão se cruzar entre eles. Dizem os geneticistas que depois da décima sexta geração, a família sofre com definhamento. Mas, se tiver mandaçai na natureza, ou tu puder buscar enxames de outros dois, três criadores diferentes de uma região, isto não acontece. O problema é que quando tu começa toda a tua criação, a partir de um enxame, e vai sempre reproduzindo os filhos desse enxame, eles se cruzam entre eles, se fecundam entre eles, e aí pode dar o problema da consanguinidade. Por isso é importante, então, que o criador, ele busque... Mandaçai em dois, três locales diferentes, que tem genética, então, um pouco diferente, e evita a consanguinidade. As abelhas não se cruzam entre elas. Nós temos 400 espécies de abelhas no Brasil. Nós, no Rio Grande do Sul, temos 21, mas não sei quanto tem em São Paulo. Mas, cada espécie só é fecundada pela sua própria espécie. Elas não se cruzam. Uma jataí jamais vai cruzar com uma mandaçaia, ou com uma tubuna, ou com qualquer outra espécie. A jataí só se cruza com o jataí. E ali, nessas condições de ela cruzar só com ela mesma, que pode dar o problema de consanguinidade. Não existe cruzamento entre espécies. Entre espécies. Então, a mandaçaia é uma abelha linda de criar. Nós aqui precisamos ajudar. Ajudar ela para passar o inverno. Afora isso, ela funciona, ela trabalha normal, sobrevive normal. E a jataí é uma espécie que tu citaste, mas é uma espécie que tem aqui muito no sul. Ela tem praticamente todo o Brasil. É uma abelha muito dócil. boa de criar, resistente. Nós aqui não precisamos se preocupar com ajudar ela. Eu acho que São Paulo também não, em termos de alimentação. Apenas dar colmeia adequada. Uma caixa adequada para viver. Nosso clima aqui no sul é frio. Elas sofrem com frio. As nossas colmeias têm uma parede de 5 centímetros de espessura. Talvez São Paulo não precisa tanta espessura para, no caso da colmeia jataí. Pois com menos de 20 graus, a jataí não voa. Então, nos dias aqui do sul, quando a temperatura não atinge os 20 graus, a jataí fica em casa. E, à medida que a temperatura vai caindo, o frio vai passando para dentro da colmeia e elas sofrem para se manterem. Então, nós temos características que aqui em São Paulo é diferente. O clima lá é diferente, as condições são diferentes. E assim como qualquer outro local do Brasil. O maior custo para nós, aqui no sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, é o enxame. É conseguir o enxame. Especialmente de abelhas mais raras. Como as meliponas, a mandaçaia. Então, quem quiser ter mandaçaia, ele tem que comprar. Ele tem que comprar o primeiro enxame. Ele tem que comprar. Porque ele não acha na natureza. Mas as espécies mais comuns, que estão adaptadas na região, você pode pegar através de iscas, que são garafas pet colocadas, escurecidas. Que você vai encontrar informações na internet, como é que fazer essas iscas. E elas, no momento de procriação, elas soltam o enxame e eles procuram locais para morar. Então, as iscas é um método bom de conseguir os enxames para não precisar comprar. Depois que você tem os primeiros enxames, quando você domina um pouco da biologia da abelha, os meliponiculadores trabalham por divisão. Então, nós dividimos os nossos enxames. Todos os criadores, a maioria sabe como fazer esse processo na época da reprodução. Quando tiver realeira, depende da espécie, ele faz a divisão. Então, se nós quiser dividir jataí, tubuna, mirim aqui no Rio Grande do Sul, que são do grupo Trigona, nós temos que fazer isso na época que eles têm uma realeira. Que para nós é outubro, novembro, dezembro. As meliponas não aparece uma realeira. Que é, no caso, a mandaçaia, a manduri e uma série de espécies de Brasil lá fora, a guarai, porque nós temos no sul. Então, essas tu pode dividir a qualquer época do ano, mas tu tem que ajudar. Cada quatro ovos que tem no favo, um é uma futura princesa. A hora que ela fica órfão, vê que ela não tem mais mãe, uma daquelas de cada quatro, ela tem potencial para virar uma princesa, uma nova mãe da colmeia. Então, os métodos, eles dependem das espécies. Se existirem na região, o método mais fácil é coletando, colocando iscas na época certa, na época de procriação, a isca tem determinados carinhos para capturar. Outra, depois que tu domina, é dividir os enxames. A maioria dos nossos meliponicultores não vão mais atrás da isca, eles fazem a divisão. E o terceiro método é aquisição. Quando tu adquirir, qual é que tu vai adquirir? Aquele que não existe no teu entorno, na tua volta. Aí, nesse método de povoar um meliponário comprando, geralmente tem espécies raras, elas são bastante caras. O que nós hoje defendemos muito para os agrícolas é que não vale a pena tirar um enxame da natureza. Se tiver um enxame morando numa árvore, que já está aliando, está solidificado, não vale a pena sacrificar a árvore. Muitas vezes o enxame também mora em função do ataque de furidos. Então, esses enxames que tem na natureza, em árvores, em muros, eles têm que ser preservados, eles têm que ficar lá. Na primeira, eles fazem um enxame... Então, vocês podemir na natureza...